Que a paz de Cristo e o amor de Nossa Mãe Maria esteja aí sempre contigo, com sua família, na sua casa, no seu trabalho, te acompanhando em todos os momentos. Obrigado por estar conosco, por clicar neste vídeo, que este vídeo possa te ajudar a crescer na fé, a se aproximar ainda mais de Deus, a amar ainda mais a Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Mãe Maria. Quero te convidar para curtir o vídeo, comentar, deixar um amém, seus pedidos de oração nos comentários e se inscrever aqui no canal Parábolas de Fé. Obrigado e Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 18 a 24. O Senhor Deus disse, Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje, Salmo 127 O Senhor te abençoe e disse-lhe cada dia de tua vida. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. O Senhor te abençoe e disse-lhe cada dia de tua vida. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. O Senhor te abençoe e disse-lhe cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe e disse-lhe cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém. O Senhor te abençoe e disse-lhe cada dia de tua vida. E os filhos dos teus filhos, ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe e disse-lhe cada dia de tua vida. Segunda leitura, leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele, por quem e para quem, todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o Santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado por acompanhar este vídeo. E se este conteúdo te fez bem, deixe um joinha, um like, o seu comentário, seus pedidos de oração, porque sempre estamos rezando por você aqui no canal Parábolas de Fé, pela sua família. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no logo que aparece na tela. E aqui do outro lado, uma sugestão, um outro vídeo para você acompanhar do nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe.